Por que você não para com essa vida, Guilherme? Para pra que amor? Tô apaixonada por você, fica comigo É meio complicado essa vida de artista 23ª vítima no ano de 2023 Dia 10 Seguindo o legado Vou responder Ela pergunta, né? Por que todo dia com bares nenhuma de pé? Escuta bem, parado não fico, que exito dinheiro e mulher Um ramo, igual Guilherme é escroto e não liga pra nada Tepo, espica e acaba com o vento na farra Uma trauca, as irmãs e empresária No ramo, com várias empresas na mesa cantando Só gola, ela prefere os peixinhos na hora Não tá puro Letícia convoca as amigas pro buco Só vinte e grê Com funk e rima, os milhão obteu Tipo o GNT10 e o Nino na net, top boy Eu no dólar e real Ouvi que MC é tipo super-herói Rá, tudo normal Rá, tudo normal Rá, é a gente se envolver Se envolver Mais tarde, tô por aí Tipo o GNT10 e o Nino na net, top boy Me convida, GNT10 e o Nino na net, top boy Me convida, GNT10 e o Nino na net, top boy Tô vida, vivenciando com as modelos top da noite Paulista, cantando bem até mais do que eu Meu visa Fique com Guilherme, versatilidade De amigas Como que não se acostuma Nós dois se tromba na rua Adrenalina, aventura Sabe que não vai faltar Bebé, bebê Novos ciclos Sem caô Sem decepção Novos corpos Sem levar pro coração Sem expectativa Me acostumei Com a solidão Mas uma gente se envolve Se envolve Mais tarde, tô por aí Tipo o GNT10 e o Nino na net, top boy Tipo o GNT10 e o Nino na net Malote Invejoso Poder Tu Tá podre Tá podre Tá podre É É A gente se envolver Se envolve Mais tarde, tô por aí Tipo o GNT10 e o Nino na net, top boy Me convida, GNT10 e o Nino na net, top boy Você tá com o GNT10 e o Nino na net Emendilo por dentro Tá podre É a gente se vou-là Se envolve Mais tarde, tô por aí Tipo o GNT10 e o Nino na net Alô, gato, no papo é mó responsa Põe a lanjeira que eu tô passando na sua goma E depois que nós fuma a verdadeira aí você me conta Se hoje vai querer tapar na longa Manda alô, camisa que eu vou te buscar Passei na esquina do seu celular, peguei uma breja pra tomar Que eu sou maloqueiro e não posso negar Hoje nós tem, nós até pode, mas não vai mudar E eu não faço a porra pelo cifrão, mano, eu faço de coração E que se foda quem pensa que não Vida é melhor ser, pegar visão que nós é bom, mas não é bom, bom não vai fazer papel de vacilão Ninguém tá puro, imagina eu, diria não sabe, imagina eu Ela me pergunta o que aconteceu, vida virou-me e depois me esqueceu E ela agora acompanha o status do que eu faço, roletando pelos patãs de São Paulo Alô, deixe off meu estado, que hoje o pai tá preparado, roletando o mundo é um muriciado E quando cê soubesse, eu vou ser amigo, eu vou ser amigo Que eu vou tá na rua com as amigas E brinde, que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo um pedacinho da minha Tom rinde, quando cê soubesse, eu vou ser amigo, eu vou ser amigo Que eu vou tá na rua com as bandidas E brinde, que cê me tirava nas antigas E agora tá querendo um pedacinho da minha É a gente se envolve, se envolve Mais tarde tô por aí de coche Me convidando se envolve, me convida Me convida jades que malote Me convida jades que malote Me invejo pô dentro tá podre É a gente se envolve, se envolve Eu fairy, que nunca cê me criava Mas tá t ثou por aí de coche Me convida jades que malote Me convida jades que malote Pudê tudo Sabe mano te Sabe mano te